Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo. A inflação desacelerou em abril. Isso é bom? Temos o que comemorar? Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. O índice de preço ao consumidor amplo, o famoso IPCA, medido pelo IBGE, que é a inflação oficial do Brasil, foi de 0,31% em abril. Em março, tinha sido 0,93%. Aí muita gente falou, que bom, a inflação desacelerou. Temos o que comemorar? A gente não. O preço continua alto. Basta você ir no supermercado, no posto de gasolina, na farmácia, ver que está tudo nas alturas. Isso é uma questão de aumento atrás, de aumento já há um bom tempo. A inflação analisada, se a gente pegar o período de maio de 2020 a abril de 2021, está em 6,76%. É muito alto. E ainda com os requisitos de crueldade. Tem produtos como arroz, para a gente, subiu 70%. A carne bovina, 30%. O açúcar, 50%. O óleo, soja, quase 100%. Então, tem preço que estão pegando pesado. Remédio, nem se fala também, a medicação teve um reajuste de 10% recentemente. Então, está tudo muito alto. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais vem sofrendo com a inflação no mundo. Principalmente alimentos. E por que isso acontece? Por uma série de motivos. Pandemia, você tem o desaquecimento da atividade econômica como um todo. Aí tem problema de insumo, problema de oferta de produto. Aí isso acaba jogando o preço lá em cima. Outro problema sério é a logística. O mundo fechado, pandemia, essa confusão toda que a gente está acompanhando aí, estão atrás de chegar insumos importantes para a série de produção. Isso pressiona o preço. E aquele grande vilão que eu sempre falo aqui é o câmbio, o dólar. Encarece tudo mesmo, né? Aqui no Brasil, principalmente, tem dois efeitos. Um direto, né? Que é o dólar em si, sobe o preço de insumo de produtos que a gente está comprando. Quase tudo que a gente compra aqui, muita coisa, tem pressão de câmbio. E outra questão é que, com o dólar alto, os produtores aqui mandam seus produtos lá para a Ásia, para a China. Que é mais fácil, melhor, né? Que é bem melhor, mais rentável você faturar em dólar que está alto, né? Você tem um custo em real aqui, ele vende lá fora em dólar, então fatura bem. Aí falta o produto aqui, temos uma oferta menor, a demanda está do tamanho que sempre esteve, né? Embora tenha um problema sério aí também de renda e emprego, mas para a alimentação a demanda continua a mesma. Então acaba pressionando o preço. Vamos ver se melhora, né, gente? Está na hora, né? Estou com saudade de comer carne de boi todo dia. Por exemplo, quem não está, né? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Mande-se uma sugestão aí para o nosso e-mail aqui embaixo. E um grande abraço. 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 E um grande abraço.